Olá, meus amigos, aqui estamos mais uma vez para a leitura do nosso livro No Mundo Maior, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cânico Xavier, nos falando a vida no mundo espiritual. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 1 e eu gostaria de solicitar aos irmãos que continuem assistindo todos os nossos trabalhos que são lançados diariamente no nosso canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier. Continue assistindo, divulgando, curtindo, porque são trabalhos maravilhosos, que nos aproximam da nossa casa espírita. O fato de assistirmos uma palestra, de acompanhar uma leitura, de assistirmos todas as manhãs um bom dia com as reflexões diárias, né? Final de semana, aqueles vídeos lindos com música, nos aproxima dessa espiritualidade maior, a gente se sente reconfortado. Eu gostaria de avisar os irmãos também que nós vamos fazer cada capítulo em duas vezes, para não se prolongar tanto, né? Para não ficar cansativo, né? É um livro, assim, que requer muita atenção, né? E a gente vai poder trocar uma ideia também, tá, meus amados? Então vamos iniciar hoje entre dois planos. Nós vamos conhecer o nosso irmão Eusébio, né? Uma entidade muito iluminada, que vai nos acompanhar nesses primeiros momentos, nos elucidando, né? Nesse trabalho. Então vamos começar a leitura. Esplendiu o luar revestido, revestindo os ângulos da paisagem de intensa luz. Maravilhosos cúmulos ao oeste, as nuvens, né, meus amados? Espraiados no horizonte, semelhavam-se a castelos de espuma láctea, perdidos no imenso céu, confinando com amplidão o quadro terrestre, contrastava com o doce encantamento do alto, deixando entrever a vasta planície recamada de arvoredo em pesado verde escuro. Ao sul, caprichosos cirros reclinavam-se do céu sobre a terra, simbolizando adornos de gases esvoaçantes. Evoquei, nesse momento, a juventude da humanidade encarnada, perguntando a mim mesmo se aquelas bandas alvas do firmamento não seriam faixas celestiais a proteger o repouso do educandário terrestre. Que coisa linda isso que André Luiz nos coloca, né? Imagina essa paisagem toda celestial, que coisa bem bonita, né? Isso vai dando uma calma na gente. Vamos prosseguir. A solidão imponente do plenúlio infundia-me quase terror pela melancolia de sua majestosa indizível beleza. Plenúlio é a lua cheia. Quem não gosta, né? De abrir uma janela à noitinha, quando ela tá bem linda, né? Bem redondinha, luminosa, com aquele prateado maravilhoso, né? A gente se encanta olhando pra lua e dá uma paz, né? Porque ela vem acompanhada dos astros, das estrelas, né? Aquele sentimento, assim, que a gente sente do Criador. Coisa bonita pros nossos olhos, realmente, né? Vamos prosseguir. A ideia de Deus envolvia meu pensamento, arrancando-me notas de respeito e gratidão que eu, entretanto, não chegava a emitir. Em plena casa da noite, rendia culto de amor ao Eterno, que lhe criara os fundamentos sublimes de silêncio e de paz, em refrigério das almas encarnadas na crosta da Terra. E o nosso planeta, realmente, né, meus amados, é de uma beleza natural grandiosa. Jesus, quando, né, esse arquiteto maravilhoso, quando definiu toda essa beleza pra nós, né, ele foi muito amoroso. Ao sentir esse luar, né, olha pra um final de tarde, o amanhecer, que coisa deslumbrante, né? A gente, quando se entrega a esse colorido da natureza, realmente sente uma paz de espírito, porque ali está a mão do Criador e do nosso Jesus amado, né? Que enfeitou esse planeta para os nossos olhos. Que coisa bem abençoada, né, meus irmãos? Vamos continuar. O luminoso disco lunar irradiava, destarte, maravilhosas sugestões aos seus reflexos e iniciara a evolução terrena. E numerosas civilizações haviam modificado o curso das experiências humanas. Aquelas mesmas lâmpadas suspensas clarearam o caminho dos seres primitivos, conduziam os passos dos conquistadores, norteara a jornada dos santos, testemunho impassível, observara a fundação de cidades suntuosas, acompanhando-lhes a prosperidade e a decadência. Contemplara as incessantes renovações da geografia política do mundo, brilhara sobre a testa coroada dos princípios e sobre o cajado da miserrima. Demisérimos pastores, presenciava todos os dias, a longos milênios, o nascimento e a morte de milhões de seres. Sua augusta serenidade refletia a paz divina. Cá embaixo, desencarnados e encarnados, possuidores de relativa inteligência, podíamos proceder a experimentos, reparar estradas, contrair compromisso ou edificar virtudes entre a esperança e a inquietação. Aprendendo e recapitulando sempre, mas a lua solitária e alvidente trazia-nos a ideia de tranquilidade inexpugnável da lei, da divina lei. Aqui é essa alvinitente, alvura imaculada, porque a gente olha aquela lua lá sozinha, no espaço, ela está lá brilhando para nós. Do momento que ela para de brilhar aqui, lá do outro lado do mundo, ela começa a brilhar também, porque a esfera terrestre faz isso, de um lado é dia, do outro lado é noite. Então, que coisa bem abençoada, essa criação. Vamos prosseguir. A região do encontro está próxima. A palavra do assistente caldeirário interrompeu-me a meditação. O aviso fazia-me sentir o trabalho, a responsabilidade, lembrava, sobretudo, que não lhe encontrava só. Ele ficou divagando, um tempo distraído, meditando, mas isso aí reforçou ele, eu tenho certeza, para a tarefa agora que ele ia abraçar. Não viajamos ambos sem objetivo. Em breves minutos, partilharíamos os trabalhos do instrutor Eusébio, abenegado paladino do amor cristão e em serviço de auxílio a companheiros necessitados. Eusébio dedicara-se, adia muito ao Ministério do Socorro Espiritual, com vastíssimos créditos em nosso plano, renunciara à posição de realce e adiar as sublimes realizações, consagrando-se inteiramente aos famintos de luz. Superintendia prestigiosa organização de assistência em zona intermediária, atendendo a estudantes relativamente espiritualizados, pois ainda jungidos ao círculo carnal e a discípulos recém-libertos no campo físico. Veja que trabalho lindo, né? A preocupação desse espírito de estar junto aqui à crosta terrestre para fazer um trabalho que ele já não necessitava, porque era um espírito bem mais superior, dá para perceber, né? Esse relato do André Luiz. Mas renunciou para estar conosco aqui, tanto encarnados como desencarnados, para fazer esse trabalho lindíssimo, né? Que nós vamos agora começar a perceber essa tarefa linda. Vamos continuar. A enorme instituição, a que dedicava a direção fulgurante, recogitava de almas situadas entre as esferas inferiores e as superiores, gente com imensidão de problemas e de indagações de toda espécie, a requerer-lhe paciência e sabedoria. Entretanto, em defeso missionário, malgrado ao constante acúmulo de serviços complexos, encontrava tempo para descer semanalmente a crosta planetária, satisfazendo interesses imediatos de aprendizes, que se candidatavam ao discipulado sem recurso de elevação, para vir ao encontro do seu verbo iluminado na sede superior. Que beleza de tarefa, que beleza de tarefa, né? Coisa linda. Não o conhecia pessoalmente. Calderaro, porém, recebia-lhe a orientação de conformidade com o quadro hierárquico e a ele se referia com entusiasmo de subordinado que se liga ao chefe guardando o amor acima da obediência. Que beleza, né? Um assistente a seu turno prestava serviço ativo na própria costa da terra a atender de modo direto aos irmãos encarnados. Especializar-se na ciência do socorro espiritual, naquela que, entre os estudiosos do mundo, poderíamos chamar psiquiatria iluminada, setor de realizações que há muito tempo me seduzia. Sim, o André Luiz, como um médico, né? Começou a se encantar por essa área, né? Nós estudamos um pouco disso, lemos um pouco disso na leitura anterior. E nas outras leituras desde o nosso lar, a gente percebe, né? O interesse do André Luiz para estar nessa parte ali da psiquiatria, da psicologia, né? E isso colocando para encarnados e desencarnados. Coisa abençoada, né? Dispondo de uma semana sem obrigações definidas, dentre os encargos que me diziam respeito, solicitei ingresso na turma do adestramento da qual se fizera, caldeirado eminente orientador, tentando-me, ele aceito com a gentileza, tendo ele, me aceito com a gentileza, característica dos legítimos missionários do bem, e propondo-se conduzir-me carinhosamente. Calderaro é outro, né? É outra entidade, assim, muito dedicada, né? E como instrutor também, para o André, quanto conhecimento ele está trazendo, né? Encontrava-se uma oportunidade favorável aos meus propósitos de aprendizado, de aprender, pois a equipe de preparação que recebia me ensinamento, excursionava em outra religião, a labutar em atividades edificantes. À vista disso, poderia dispensar-me toda atenção, auxiliando-me aos desejos. Os casos que lhe eram atinentes, explicou-me o solisto, não apresentavam continuidade substancial, desdobravam-se, desdobravam-se, constituíam obra de improviso, obedeciam a inopinado das ordens de serviço ou das situações. Noutros campos de ação, fazia-se imprescindível o roteiro, previstas as condições e as circunstâncias. No quadro das responsabilidades, porém, que se listavam afetas, diferiam as normas, importava acompanhar os problemas, quais imprevistas manifestações da própria vida. Em virtude de tais flutuação, não traçava rigor programas quanto a particularidades. Executava os deveres que lhe competiam, onde, como e quando determinasse os designos superiores. O escopo fundamental da tarefa circunscrevia-se ao socorro imediato aos infelizes, evitando-se, quanto possível, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Para isso, o missionário atuante era compelido a conhecer profundamente o jogo das forças psíquicas, com azendrado devotamento ao bem do próximo. Caldaralo, nesse particular, não deixava perceber qualquer dúvida, a bondade espontânea que lhe era indício da virtude e a inquebrantável serenidade revelavam-lhe a sabedoria. Imagina também o que ele não teve que estudar para chegar nessa área, meus amados. Uma coisa tão profunda que é um desequilíbrio que leva as criaturas que estão aqui encarnadas a fazerem essas coisas. Então, ele evitando aqui, como diz, evitando-se, quando possível, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais a que todos os encarnados estão sujeitos. Se não se tiver controle de si próprio, não se equilibrarem, meus amados, não tiverem assim, como a nossa doutrina de amor que nos esclarece como espíritos que somos, que nos traz o conhecimento da transformação moral e esse momento que atravessamos, né, até a chegada do mundo de regeneração, como vamos precisar estar atentos a esses sentimentos que podem nos levar, né, porque a gente às vezes acha que é tão ruim certas coisas, mas não é tão ruim, não, porque do ruim se tira a cura, do ruim se tiram os esclarecimentos, né, e do ruim vem as coisas boas, então a gente tem que pensar sempre que depois da tempestade virá a bonança, né, virá a bonança, e isso é válido em todos os momentos da nossa caminhada, a gente sabe que quando enfrenta uma dificuldade, muitas vezes ficamos mais fortes para qualquer situação vindoura, e isso a gente tem que perceber, né, e perceber que não estamos sozinhos, olha que coisa bem linda esses benfeitores se preocupando, né, com todas essas causas, né, que coisa bem abençoada, vamos continuar, não lhe gozava o convívio desde muitos dias, abraçaram-o na véspera pela primeira vez, bastou, no entanto, um minuto de sintonia para que se estabelecesse entre nós, sardinha intimidade, embora ele reconhecesse a sobriedade verbal, desde o momento do nosso encontro, perguntávamos impressões como velhos amigos, permutávamos impressões como velhos amigos, a troca, né, coisa linda, seguindo-lhe, pois, os passos afetuosamente de alma edificada na fraternidade e na confiança, vi-me a reduzida distância de extenso parque em plena natureza terrestre, em torno, árvores robustas de copas farfalhantes alinhavam-se à maneira de cintinelas adredes postadas para velar-nos pelos serviços, o vento passava cantando em surdina no restinto iluminado de claridades inacessíveis à faculdade receptiva do olhar humano, aglomeravam-se algumas centenas de companheiros temporariamente afastados do corpo físico pela força liberativa do sono, amigos de nossa esfera atendiam-nos com desvelo mostrando interesse afetivo prazer de servir e santa paciência reparei que muitos se mantinham de pé outros contudo se acomodavam nas protuberâncias do solo ao catifado na relva macia em palestra grave e respeitosa olha que coisa bonita eles sentavam na relva onde tivesse um lugarzinho assim porque a relva verdinha que parece um tapete que coisa bem abençoada muito lindo e olha só que encontro maravilhoso no sono na hora do sono eles nos buscam pra nos ajudar muitas vezes pra nos orientar e nós temos ideia disso já nós que trabalhamos estudamos a doutrina espírita sabemos que o nosso espírito não fica parado ao sono ele sai por aí com a força do nosso anjo de guarda também nos acompanhando em tarefas como essa de conhecimento até de de orientações que a gente pode receber porque a gente às vezes acorda de manhã que parece que está com uma coisa resolvida foi à noite durante o sono que nós fomos conduzidos para sermos orientados vamos continuar ambientando-me para aquela hora de extrema beleza espiritual Calderaro avisou na reunião de hoje o instrutor Eusébio receberá estudantes do espiritualismo em suas correntes diversas que se candidatam aos serviços de vanguarda ou exclamei curioso não se trata pois de assembleia a grupo indivíduos filiados indiscriminadamente às escolas da fé o assistente esclareceu de pronto a medida não seria aconselhável no ciclo de nossa especialidade o instrutor afeiçou-se ao apostolado de assistência a criaturas encarnadas e a recém-liberta da zona física em particular precisando aproveitar o tempo com horas de preleção para o máximo de aproveitamento a heterogeneidade de princípios em centenas de indivíduos cada copo a sua opinião obrigaria digressões difusas acarretando condenáveis desperdícios de oportunidade isso aí que coisa bem abençoada ele reunia todos não importava qual o seu conhecimento religioso e ali fazer o trabalho que coisa linda e como diz aqui preleções aulas aulas que a gente recebe na espiritualidade ao sono que coisa bem linda meus irmãos vamos continuar fixou a multidão demoradamente e acrescentou temos aqui em cálculo aproximado mil e duzentas pessoas olhem só que a assembleia deste número oitenta por cento se constituem de aprendizes dos templos espiritualistas em seus ramos diversos ainda inaptos aos grandes voos do conhecimento conquanto nutrem fervorosas aspirações de colaboração no plano divino são companheiros de elevado potencial de virtudes exemplificam a boa vontade exercitam-se na iluminação interior através de esforço louvável contudo ainda não criar o cerne da confiança para o uso próprio treme ante as tempestades naturais do caminho e hesitam no círculo das provas necessárias ao enriquecimento da alma exigindo de nós particular cuidado pois que pelos testemunhos de inteligência da obra espiritualizante são os futuros instrumentos para o serviço da frente apesar da claridade que assinala as diretrizes ainda padece desarmonias e angústias que lhes ameaçam o equilíbrio incipiente não se falece porém a assistência precisa instituições de restauração de forças abrem-lhe as portas acolhedoras em nossas esferas de ação a libertação pelo sono é o recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraterno a princípio recebe-nos a influência inconscientemente em seguida porém fortalece a mente devagarinho gravando-nos o concurso na memória apresentando ideias ouvidas sugestões pareceres e expirações beneficentes e salvadoras através de recordações imprecisas então que coisa bem abençoada são criaturinhas que vão ser futuramente entendedores daquela doutrina que estão abraçando e tomando consciência mais tarde que aqui alguns não tem consciência ainda do trabalho que eles estão sendo levados alguns já tem nessa caminhada ficou bem claro isso aqui estão futuros trabalhadores não importa a doutrina mas é uma doutrina espiritualista que ficou bem claro aqui que coisa abençoada então meus amados aqui nós vamos encerrando essa primeira parte para não nos alongar nós vamos nos despedindo eu quero agradecer a paciência de mais esse trabalho estaremos um tempo juntos estudando conversando continue assistindo as tarefas do nosso site do grupo espírita francisco xavier divulguem assistam com muito carinho e também curtam o nosso canal com vários trabalhos que são feitos diariamente até a próxima meus amados um beijo grande no coração e um abraço apertado até lá tchau tchau